Era o lanchidão. Eu sou um anjo. Só pra ela que eu vou ficar. Acabou a libria. Não! Não! Não come com a minha boca. Não. Não, mas é você, não é eu. Já que me espuma. Eu não vou. Só o Sunzote vamos embora Vai te cobrar de novo Ah, então você deu Beleza Vamos lá, eu tô esperando lá Você não manda o Sunzote embora Você se encarar de falta Eu vou ficar de pé Eu vou colher todo mundo a calar Sai Vai lá brincar Vai lá brincar Cara, volta Olha, não faz assim Que feio Que feio Que feio, muito feio Fá toda no espelho Fá toda no espelho A minha amiga mais bonita Que amiga Que amiga Como assim Ela faz parte da nossa Nossa tribo Quem faz parte da sua tribo A Marelazinha Não tem Que castigo É? Sim Quer ver se dá dois gritos? Não Ai, não, lá Vai Tá, não Deve ser mais um Que me faz parte Para os três Que eu deixou Combina Assim Aqui a mesma coisa E a outra coisa Os carros Olha o ziz Olha o ziz Olha o ziz Olha o ziz O ziz Olha 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 o ziz É, não tem ninguém Hoje Não quer só vocês Se tivesse mais vezes Deu manhã vindo Renata Tem coisa de tomar Eu já vai deixar Minha mãe Eu já não quero Me chamou de macaco Né? Foi Foi Mas tu me falou Que tá por ele Lá não ligou a macaco Foi Não vai dar uma Deu cotado Não vai dar uma Deu macaco Esse que me chamam de macaco Ela vai ver Ela vai pra casa Lá a casa Nós convém Tem criança em casa Vamos derrubar tudo Ai, que é verdade Com meu peito Com o peito de mia Meu papo é a beijo Muito bem